Uma tenda enorme foi montada em frente ao hospital regional para reunir representantes de toda a região centro-oeste e alguns líderes do governo estadual. A construção da unidade de saúde começou em 2010 e está parada desde 2016. Foram gastos mais de 90 milhões de reais. Agora o governador Romeu Zema anunciou a retomada da obra e assinou a ordem de serviço. O principal obstáculo que uma obra pública sempre enfrenta é a disponibilidade de recursos financeiros. E essa questão já está equacionada. Nós temos hoje esse recurso destinado, reservado para a conclusão do hospital regional de Divinópolis. A minha previsão aqui é de confiança, é de que nós teremos esse hospital, na minha opinião, entregue ainda na gestão do nosso prefeito, que está aqui me acompanhando. O recurso para o investimento de 40 milhões de reais no hospital regional de Divinópolis faz parte do acordo judicial entre o governo estadual e a mineradora Vale, por causa do rompimento da barragem de Brumadinho. A retomada da obra ainda não tem data definida. Eu tenho certeza que vai ser o marco da gestão, a entrega desse hospital, não só para Divinópolis, mas para toda a região. Após sete anos de obra parada, a estrutura do hospital apresenta alguns efeitos do tempo, como mofo e infiltração. A expectativa é de que o hospital regional fique pronto em dois anos. Segundo o governo de Minas, o hospital regional de Divinópolis está com 80% da obra concluída e foi projetado para atender casos de média e alta complexidade. O local será referência para 54 municípios, com uma população estimada em um milhão de pessoas. A principal linha vocacionada para esse hospital, a gente teve uma preocupação muito grande, os secretários de saúde, isso vem a ser discutido desde 2020, é que ele não choque com São João de Deus algumas habilitações. Então, o que foi projetado como plano assistencial para esse hospital, é que ele complemente o que a gente ainda não tem habilitado aqui na região. Então, é um hospital que a gente pensou, por exemplo, para grandes queimados. Hoje é uma angústia muito grande, quando tem um episódio desse na nossa região, a gente depende de vaga exclusivamente do João XXIII, que é o único prestador hoje habilitado. O governo estadual vai bancar inicialmente o custeio para o funcionamento do hospital e a administração ainda será definida. O custeio está garantido já por uma resolução do governo do estado, ainda em 2021, que a gente paga por leito aberto para o SUS, tanto de enfermaria quanto de CTI. Além também da contribuição, tanto do governo federal e do município, que é natural do SUS. Então, a gente fará um edital de concessão, então essa obra é concedida, igual já a Teoflotone e o governo do Valadares já aconteceu, para que essa administração seja definida por um processo licitatório. O SISURG, Consórcio Intermunicipal de Saúde da região ampliada, tem interesse em assumir a gestão do hospital regional. Foi feito o desenho assistencial junto à Secretaria de Estado de Saúde, através da superintendência regional, com a participação de todos os municípios da região, que são os gestores municipais, e agora o que a gente espera, depois do início das obras, que se retome novamente a discussão sobre a administração. O SISURG está à disposição do governo do estado, da população, para fazer o que for melhor, para que esse equipamento funcione e possa atender toda a região. O terreno no bairro Realengo tem cerca de 53 mil metros quadrados, sendo quase 17 mil metros de área construída. A unidade vai comportar mais de 200 leitos, inclusive de CTI. Um avanço principalmente para cidades que nem hospital tem, como é o caso de Cláudio, com cerca de 30 mil habitantes. Hoje Cláudio tem a Santa Casa, mas depende muito daqui de Divinópolis, e essa obra será de suma, muita importância, para Cláudio, como eu já falei, em toda a região. Cláudio, como eu já falei, em toda a região.